Primeiro, primeiro, vamos por hierarquia aqui. Presidente. Presidente mandou pra gente. Presidente Bolsonaro. Tu achou que eu não ia estar aqui, né, Serginho? É, Serginho achou que eu não ia estar aqui. Vamos lá, por favor. Presta atenção no VTN. A live, a live. Presta atenção no VTN. Presta atenção, por favor, vamos lá. Olha só, tem quantas pessoas aí? Olha só, no tocante, pra gente dar início aí, vai ter que ter, sinceramente, menos de três pessoas. Tá marcando treze ali. Olha só, porque com treze, aí é complicado ter isso aí. Já virou bagunça. E aí, galerinha? Estamos começando mais uma edição da live do presidente. Tá sabendo aí que a nossa namoradinha no Brasil vai ser ministra? Só nos resta saber se ela finalmente vai topar com os finalmente e fufu com o Brasil aí, ok? Tá tudo bem, mano? Contemplamos aqui nosso intérprete de Libras. Os comunistas aí, a esquerdalha toda, fica me enxando o saco, que eu sou preconceituoso. Mas olha só, nós temos aqui um índio, um representante dos quilombolas, inclusive, que é surdo e gay. Olha o combo que eu tô promovendo aqui. Mas eu sabia que todo viado é surdo? Mas tu tem que tomar cuidado no tocante ao Leonardo de cá, porque certamente, se tu deixar, vai estar queimando a tua floresta lá em breve. O resultado da última pesquisa que eu recebi aqui, tem que dizer aqui que eu tô em primeiro lugar, evidentemente. Você pode ver que o Barba, o Lula, o Quatro Dedos, o Capirô de Vermelho, está em segundo. O prezado Ciro Gomes, o eterno medalha de bronze, que ainda tá devendo o Fusca aí para o prezado Sanidana. Parece que a Marina Mantega, parece que ela já adiantou o capô do Fusca por certo aí, tá ok? E em quarto lugar aqui, vem Sérgio Moro. Sérgio Moro. Olha só, tá vendo, Moro? Chupa, aceita. O máximo a vice-candidatura, nós fazemos a chapa imbatível. Eu, evidentemente, sou o Batman e tu fica de Robin com a tua cueca vermelha e verde. Tô contando contigo, Moro. Queria parabenizar o pessoal do Pânico na Rádio. Estou devendo uma visita aí, confesso. Especialmente por esse estresse novo, grande momento aí. Tô vendo aí a quantidade de grana que o Tutia teve que gastar. E é um grande convidado, o nosso prezado ministro da Justiça, Sérgio Moro, que está no estúdio aí, tá ok? Eu espero que seja uma entrevista sadia, justa e que não seja aquela arapuca, aquela arapuca que o pessoal do Rosca Viva tentou aprontar para cima do meu paladino da Justiça aí. Mas o Moro, pelo que a BIM me passou, com fontes muito confiáveis, é que o senhor Sérgio Moro gosta muito de histórias e quadrinhos. Então, ele viu, certamente, que a Vera Magalhães estava apresentando. Certamente, ele é fã de um bom Playmobil. Eu vou encerrar na minha live por aqui, tá certo? Porque vocês sabem que o presidente tem muitos compromissos. Tá certamente, já bateu a hora aqui de eu sentar no meu trono e atualizar o meu Twitter e o meu Instagram. Presidente, Emílio, satisfação estar aí com você. E assista a entrevista do nosso querido Sérgio Moro aí, tenho certeza que ele está bem representando o nosso governo nesse tocante aí. Quanta gente tem aí dentro? 100 mil. 100 mil? Tá demitido. Você acompanha as lives do Bolsonaro ou não? Assisto. Obrigado no governo, inclusive. É engraçado. Não é o peguero. E tem que rir das piadinhas dele também? Ele é naturalmente. Tem umas boas piadas. Tem umas ruim, tem umas ruim. Ah, é escritoso. Vocês estão no grupo de WhatsApp, você ou Bolsonaro, mandam ou depois você não entra mais em grupo agora? Não, o que acontece é que todo mundo se comunica, né? E, claro, usa muito essas WhatsApp, Telegram, 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 Telegram. É ruxo ainda. É normal, hoje em dia todo mundo se comunica. Sim, mensagem de família. Tem uns aparelhos também da Bing que foram disponibilizados, né? Vai ter mais segurança. Não podia falar disso. Tem como cortar? Não, Moro, não. Não, é ao vivo. Moro, você entrou no Instagram agora, é isso? Qual é o seu Instagram? É? Você entrou no Instagram agora? Estragou. 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 Vai tirar foto na praia. Foi pressionado. Pela sua mulher. Quase coagido pela minha esposa. Entra no Instagram, entra no Instagram. Não vai entrar no Instagram. Não vai entrar no Instagram. Fazendo campanha, vai entrar no Instagram. Então, vai entrar no Instagram. Vai tirar foto na praia. Mas é bom, é uma boa ideia. É uma forma de comunicação importante. E a gente usa essas redes sociais, principalmente, pra informar dados lá do... Ministério da Segurança Pública. Que acha, sim, a imprensa faz seu trabalho. Às vezes, ela não dá muita importância a vários aspectos positivos do governo em geral. Dados positivos da economia, dados positivos da segurança pública, dados positivos de outras áreas. Às vezes, ela tem um viés... É o papel dela, né? Às vezes, ela é um pouquinho crítica em excesso. Tem que ver o lado bom também. Colocar sua opinião. O Moro, no Instagram, tem sempre um calendário. Ele coloca na rede social pra provar que não tem fake. É verdade. Você entra na rede social, você vê Twitter, pega a pilha, você acompanha o que as pessoas falam lá na rede social. Eu dou uma olhadinha. Será que você tocou? Você não gosta... Político, normalmente, não gosta da imprensa. Porque a imprensa, ela sempre é combativa. Ela sempre, mas também faz parte, faz parte do movimento democrático. A gente tem uma imprensa livre, mesmo que tenha abrilha, que tenha tal. Nós temos aqui um representante muito bom da imprensa, que é o nosso querido Augusto. E você, como ministro, eu queria que vocês me explicassem uma coisa que eu não entendi. O que o cara quis dizer. Ô, Cabide, você tem aí? Eu não sei. Você pode colocar aí a... Acho que é um Twitter, né? Tweet. É isso, é um tweet. Eu queria que você colocasse... É rapidinho. É que eu quero ver agora. Aqui, ó. Cadê? Não, não. É o anterior. É o anterior. É esse aí. Eu queria que você me explicasse o que é. Folha de São Paulo. Eu quero saber onde está o relógio do juízo final do Apocalipse. Onde fica? A gente sabe onde está o Big Bang. A gente sabe onde está o... Vários. Mas a gente quer saber o seguinte. Onde é o relógio do juízo final do Apocalipse? Bolsonaro não. Bolsonaro, beleza. Bolsonaro esquece. Eu só quero saber onde está esse relógio. Eu não sei de onde está o relógio. Mas parece que vai ser um documentário sobre isso. Talvez concorra ao Oscar. No próximo. Dessa... Que é? Esse título. Bolsonaro ajuda a aproximar o relógio. Se alguém souber onde fica esse relógio. E tem uma outra também que eles... É, a foto não dá nenhuma pista. É, é um mistério. Está queimando lá. Não sei. É da Austrália, da Amazônia? Então, não sei. Gostaria muito de ser apresentado ao relógio. Eu procurei na Bíblia e não achei nada. Não tem na Bíblia? Não tem o nome de Bolsonaro na Bíblia. Eu não consegui achar. Eu quero... Emílio, posso fazer uma pergunta para o Sérgio Moura? Claro. Alborguete. Eu não sei. Eu não sei se o senhor lembra, ministro, mas cerca de 2006, eu falei num programa de televisão que o senhor era a reserva moral do Brasil em 2006 e disse que eu acreditaria no Brasil no dia que o senhor fosse ministro da Justiça. Esse dia aconteceu e eu também tinha falado que se eu fosse mulher eu dava bunda para o senhor, porque o senhor é a reserva moral. E queria saber um pouco mais do seu lado, que o senhor gosta muito de quadrinhos, né? Eu queria saber quando surgiu esse interesse, qual o seu herói favorito, esse dentro da política, com esse tibando de verme que tem na política. O senhor já se deparou com uma situação que você lembra de ter visto nos quadrinhos. Quando eu era adolescente eu lia bastante revista em quadrinhos de super-heróis, né? Homem-Aranha lá, grandes poderes, tem grande responsabilidade. O senhor fala lá nas palestras, o senhor. Na minha época quem fazia muito sucesso em quadrinhos era o X-Men. Ciro vem quarta-feira, que tem pergunta para o Ciro. Pergunta do Sérgio Moura para o Ciro. Isso é sensacional. É tensão, tensão a gente guarda para usar na quarta-feira, que a produção aqui é baixa. Uma pergunta do Sérgio Moura para o Ciro. Atenção? Não, não é uma pergunta, é um cumprimento até, porque eu vi um vídeo do Ciro. Qual? Ciro reconhecendo que a transferência e isolamento das lideranças criminosas foi algo positivo do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, fica aí o meu agradecimento. Ele vai também contra, né? É difícil, né? Ministro, é o único elogio que ele fez desde o berçário. É, pode você ficar aí. Augusto Nunes. A gente quer saber o humor informal, né? O humor de sunga. Você vai para a praia. Nada crau. Onde você gosta de passar férias assim no lugar? O que você gosta? Seu time de coração, o que você disputa? Não, eu gosto de passar, como eu estou até em Brasília, distante, a maior parte do meu tempo de lazer eu tento passar com a minha família. E claro, tem meus amigos, tem o churrasco, tem a tal da cervejinha, né? Não pode falar aqui, né? Porque senão é incentivo. É, picanha invertida. Hã? Uma picanha invertida, faz uma picanha, uma linguista. Picanha. Vamos fazer um churrasco, por favor, hein? Não, não tem open bar depois aqui? Tem open bar. O Alok tá lá embaixo, tem que pegar o voo, tem que pegar o voo. Tem uma regata, uma reina que a gente vai fazer. Isso, ninguém pode beber há três horas. Calma, calma que ainda tem dez minutos. Tem dez minutos, ministro. Agora ia adiante. Ministro, eu tenho uma pergunta muito importante aqui. Existe um tipo de música, né? Chamada funk. E esse tipo de música, ele, eu acredito, como ele tem muitas grosserias, né? E fala, ele dá uma banalizada no crime, né? Falando como se fosse normal cometer crimes, palavrões, né? Eu queria saber se você acha que a música, uma música com letras horrorosas, ela pode influenciar na criminalidade. E se ela influencia, se não seria possível proibí-la de ser tocada? O que você acha? Eu acho que essa é uma questão muito difícil de ser respondida, porque você não tem estudos em crime. Ele quer cortar a mão de bandido e acabar com o funk. É, é um cara assim, bem... Você vê que é bem... Bem em progresso. Sim, tá aí a censura agora do funk, né? O cara quer saber se o cara gosta de funk. Vou comprar um de um ministro pra passar o carnaval. É, são letras muito agressivas, né? Que nos agridem, fazem barulho. É uma crítica pertinente, né? Agora, se tem uma relação, realmente, não tem como dimensionar isso. Isso é uma coisa mais ou menos impossível. Estamos em primeiro no training topic do Twitter. Primeiro lugar. Atenção, Verinha. Verinha Magalhães. Estamos em primeiro no training topic. Somos do training topic. Vamos mandar pra lá. O cara acha que ele é o ministro que tá aqui, ó. É, é verdade. É, é verdade. É, é uma boa. Muito obrigado. Disponho. Disponho. Espero que a gente consiga... Porque é aquele negócio que a gente tava falando, né? Depois da Lava Jato aqui, tem esse negócio de partilói. Todo mundo tem um partido, né? Tem uma opinião. O Augusto é canhoteiro. Bate na direita, outro vai lá cabeceir. Tem o isentão que sou eu, que é o que é o meio de campo. Só no mundo. Dando a bola, só ali olhando como tá o jogo. A gente pulou pro mundo que tá saindo. Cê sabe como funciona. Bem que a mesa vermelha aqui denuncia o todo. A mesa vermelha é o IPCO. Tá bom com o disfarce, né? O importante é a turma do Twitter tá gostando. A gente tá aqui ao vivo. Mas o mais importante que eu acho de toda essa história da Lava Jato, do Moro, das véias com a faixa, da sua carinha e tal, é que o brasileiro, depois desse evento, ele não quer mais essa roubalheira. Isso é uma coisa bacana que a gente gostaria de dividir com você também, todos os ouvintes da rádio que são fãs de você, do seu trabalho, da sua equipe, é claro. Que você tem uma equipe, todo mundo falando, não conheço ninguém da sua equipe, também não quero conhecer. Pessoal de terno e fone, né? Já conhece o chefe. Tem os policiais olhando nervoso pra nós. Eles estão apontando alguma coisa estranha pra tua cabeça, Emilio. Eles vieram aqui. Tem um laser vermelho. Mas eu quero dizer que isso é uma coisa que, porra, que a gente acredita no Brasil, porque tem uns caras como você que tiveram coragem, tiveram essa ousadia de prender os engravatados e tal. A gente nunca tinha visto isso. Espero que dê tudo certo. Não pra você, pra nós, né? Vocês lá, você se resolve com o Bolsonaro. O problema é seu lá. Deixa eu comer. A treta é sua. Deixa eu comer. É um projeto pessoal, né? É um projeto de país. Quero agradecer muito aqui a oportunidade e feliz por ter prestigiado a inauguração do novo estúdio. Parabéns. Eu quero saber o seguinte. Muitos problemas técnicos. Eu não vi nada. Esse problema técnico vai ter sempre. Não, 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 não. Mas você não achou o Sérgio Moro muito à vontade com a gente? Eu achei o Sérgio Moro ali, ó. O Sérgio Moro era muito confortável. Sabe aquela slackline? Sim, ele tava se equilibrando. Cadê o pessoal da Folha? Já foram embora, ó. Eles foram atrás do Sérgio Moro. Já foram embora, inclusive. Os jornalistas muito sisudos. Sim. Eles que iam estar aqui no nosso lugar, obviamente. Não deram uma risada. Não é que o Moro vai embora a plateia inteira. É. Foi todo morro. Só ficou a família, tá? Só quem gosta da gente. O Anderson da Easy Vest. O Anderson da Easy Vest. Nem o Senna ficou aí. Até os ouvintes foram embora. Já acabou. Ninguém tá ali. Então, mas tem uma coisa. Os ouvintes que xingaram a gente... Não são poucos. Não são poucos? É, muita gente xingou. Mas eles não conhecem o programa. Ah, é. Vem uma galera nova, né? Só vem pra ver o Moro falar mal e pá. Entendi. Graças a Deus. Muito bem. A direção aqui. Ficou tranquilo ou não? Ah, tudo certo. Está bonito, hein? Essa gravata é do bolso. Ó, é o seguinte, contar uma fofoca pra vocês. Contar uma fofoca pra vocês. Lá vem a futrica. Esse cara aqui, o pai dele é o Paulo Marinho. O Paulo Marinho é um cara do Rio de Janeiro, tal, não sei o que, tal. Muito rico. É o Dória do Rio. Bilionário. É o Dória do Rio. Muito rico. Esse cara é muito rico. Aí o que acontece? O Bolsonaro, ele fez a campanha. Lembra que ela era na casa dele? É verdade. E tinha a empregada dele. Sim. Falar empregada pode ou é politicamente... A famosa que trabalhava lá. É empregada, é empregada. Tinha empregada. Tinha empregada. A cozinheira. Funcionário. Qual é? Funcionário. Que fazia o croquete do Bolsonaro. Sim. Aí deu uma treta lá com os bebianos, não sei o que. Bolsonaro foi embora, os bebianos ficaram, o pai dele ficou a ver na aviça. Aquela treta que deu no começo do mundo. Aí, olha a história. Aí ele veio trabalhar no pânico. Puta, imitador, moleque bom, tal, não sei o que. E veio morar em São Paulo. E ele é muito rico. Muito. Aí ele trouxe a cozinheira. Importou. Aí, pô, e aí, vamos comer nadir? Não, não, eu tenho uma cozinheira. É assim. É assim. É assim. Cara, mentira. É assim. É assim. É assim. É assim. Aí, peraí, peraí. O Bolsonaro foi lá e roubou a cozinheira dele. Ele tá puto. Quem faz o croquete do Marinho agora na campanha? O cara não tem mais a cozinheira dele. Não tem mais a cozinheira dele.